Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial Master da Escola Erem, deputado Oscar Carneiro, em julgamento! A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Amém. 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 Convidamos o gestor da escola, professor Antônio Vicente, para receber o troféu de participação. Treze, 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 treze. Deja Forgetting. Toca. Aplausos Aplausos Aplausos